Mais ou menos, ó, Valentina e Rico selam a paz. Por mais que eu tenha ficado pistola, gosto de você, disse a Valentina. Olha só, foi na piscina agora na parte da manhã. Rico Melquides e Valentina Francavila conversaram hoje depois de brigarem feio em A Fazenda 13. A italiana, que está atualmente na nona roça do reality show rural, disse que não queria correr o risco de deixar o programa em atrito com o peão e que nutria um bom sentimento por ele. E Valentina contou que começou a se sentir magoada quando o Rico, que tinha o poder do Lampião, preferiu imunizar Milady Mihaly em vez dela durante a formação da oitava roça. Já falei muitas vezes aqui que isso não faz sentido, já tem mais de uma semana que isso aconteceu. Mas o Rico, ele deixou muito claro e a própria Valentina, naquela madrugada, né, de terça pra quarta da semana passada, ela tinha entendido, ela tinha falado isso com a Aline, inclusive. Que a Aline chegou a discutir com o Rico também naquela formação da roça. Ela chegou pra Aline e falou que foi o melhor que o Rico fez. O Rico ter imunizado a Milady não foi na intenção de proteger a Milady, e sim de fazer com que os votos fossem pra Stephanie, minha gente. Porque se o Rico, cara, isso era óbvio, a gente falou tanto sobre isso. E a própria Valentina, não faz sentido tudo isso, não faz sentido, porque a própria Valentina demonstrou entender isso. Ela mesma defendeu o Rico pra Aline, só que a Valentina, muito contaminada por toda aquela influência negativa da Daiane, que a Daiane consegue fazer o que quiser com a Valentina, e a Daiane também tem ranço da Milady, né, porque Milady também se aproximou da Aline. Então aí a Valentina começou a ficar pistola com o Rico, porque o Rico imunizou a Milady. Mas se o Rico tivesse imunizado a Valentina, a Solange ia pra roça. Se ele tivesse imunizado a Solange, a Valentina ia pra roça. Ele tendo imunizado a Milady, fez com que os votos que iriam pra Milady fossem pra Stephanie. Cara, isso é tão óbvio, e aí a Stephanie foi a mais votada. Mas enfim, né, ó, a ex-SBT, Valentina, alegou que pareceu traição, pois a maranhense, a Milady, faz parte do outro grupo, e Valentina corria o risco de ir para a roça. Já explicamos sobre isso, né? Ela ainda se disse incomodada com o fato do Rico, né, o peão, falar mal das pessoas e depois ir com elas como se nada tivesse acontecido. Ó, eu não fui traíra, porque eu realmente pensei em você, disse o Rico. Eu salvei uma pessoa para todo mundo ir na Stephanie. Você tá fechada, mas o dia que você sair, você vai ver. Né, isso daqui foi o que eu acabei de explicar, né? A intenção era fazer a Stephanie ser a mais votada, e ele conseguiu fazer isso, né? É que, Rico, quando eu vi que você imunizou ela sabendo que eu era alvo, disse a Valentina, o peão disse que Valentina não corria o risco e ela reforçou que só se livrou da Berlinda porque a Esté votou errado. Ó, Milady, Stephanie, Bildinho, não dá seis votos em você. Não tinha nem cinco votos, e nós éramos seis. Eu já tinha feito toda a conta antes, garantiu o Alagoano. Quando você sair daqui, você vai entender o quanto eu pensei em você, disse o Rico. Ó, ele continuou. Em relação a falar mal, todo mundo fala mal de todo mundo. Eu e você brigamos e tá onde agora? Aqui conversando. Esse é o meu jogo. Eu não vou virar as costas pra pessoa. E todo mundo que eu falo mal, eu falo na cara. E você me julga tanto, mas a pessoa que você ama faz outra coisa. Se você me julga tanto por esse ato, por que você ainda anda tanto com uma pessoa que faz igual ou pior? O Rico tá falando da Daiane. Exatamente. Porque a Valentina, gente, ela é completamente cega às merdas que a Daiane faz. Entende? Tudo o que as outras pessoas fazem, principalmente as pessoas que a Daiane já não gosta, é um absurdo. Quando é a Daiane que faz qualquer coisa, a Valentina ou não vê, ou finge que não vê, ou não é tão problematizável assim. Entendeu? Então, a Valentina tem essa tal da seletividade em relação à Daiane. Entende? Igual, imagina se fosse qualquer outra pessoa que tivesse rasgado uma jaqueta de uma outra pessoa com uma faca propositalmente na frente da Valentina. Né? Ontem a Valentina falou com a Daiane. Coitada, Daiane. Não faz nada e só leva praulada. Ela falou isso. Entendeu? Então, a Valentina, ela é a tal, igual o cabresteiro mesmo na internet, né? Ela fica indignada seletivamente com as coisas, né? Ó, porque eu nunca vi ela fazer algo ruim, disse a Valentina sobre a Daiane. Por que você não gosta tanto assim dela? Meu Deus. Ó, eu vi um lado da Dai que não é uma coisa que eu vou compactuar, disse o Rico. Ele mencionou quando a Daiane falou de outras pessoas pelas costas, quando menosprezou a aparência da Marina e falou até de Aline Mineiro, sua amiga. Eu comecei a ver coisas que eu não estava achando legal, disse o Rico falando da Daiane. Eu fico muito triste de ver você e a Dai brigando assim, porque não precisa. A Dai também tem sentimento. Ela também é sensível. Olha, Valentina, gente. Então, tenta pegar leve quando vocês brigarem, pediu Valentina. Eu fico muito sentida, porque todo mundo está sozinho aqui e ela fica muito sentida com o que você fala. Ela tem sentimentos e é uma pessoa boa. E eu sei que você também é. Ó, eu não consigo olhar pra Dai e ver uma pessoa boa, disse o Rico. Ó, eu senti muito pela separação. E se eu sair hoje, independente do que tiver acontecido, eu tenho carinho por você. É muito triste que eu tenha, que tenha acontecido isso, que a gente pegou estradas diferentes. Mas te agradeço por todos os momentos que você me fez rir, que a gente se uniu. Eu não vou esquecer isso, disse Valentina. Eu também tenho carinho por você, disse o Rico. Você me fez muito bem. Também não vou esquecer. Cheguei onde eu cheguei graças a você, a Dai, quando todo mundo virou as costas pra mim, disse o Rico. Eu quero pedir desculpas se eu te ofendi. Eu falo as coisas na hora da raiva e depois me sinto mal, disse o Rico. É uma coisa que vem de dentro. Por mais que eu tenha ficado pistola, falado mal, eu gosto de você. A Valentina falando, hein. Quando a gente gosta, não tem o que fazer. Ontem, na prova, uma coisa que eu achei bonita foi você veio me abraçar, lembrou a Valentina. Então você foi aquele Rico que eu sempre gostei, que não julga as pessoas, que separa as coisas. E essas coisas a gente não apaga, entendeu? Só queria que você soubesse. Ela, no entanto, ressaltou que continuará próxima de Dayane. Igual eu tenho esse sentimento por você, eu tenho pela Dai. Isso vai fazer com que a gente, obviamente, não fique muito junto. Mas você tem um lado que eu gosto muito. Eu precisava te falar. Rico entendeu e lhe desejou boa sorte na eliminação que acontece hoje à noite. Mano, em níveis muito menores, tá, gente? Em níveis muito menores. Sabe o que me veio na cabeça agora, lendo essa matéria? Eu vou fazer uma comparação. Tem muita gente comparando a Dayane com a Karol Conká. E eu vou meio que comparar... Gente, em níveis menores, tá? Mas eu vou comparar a Valentina com a Lumena. Assim como a Dayane está sendo comparada com a Karol Conká, eu vou colocar a Valentina com a Lumena. Sabe aquela amiga que, sem noção, que por mais que a pessoa está lá fazendo um monte de merda, a pessoa está lá, isso aí ela é maravilhosa, mas ela tem sentimentos, mas ela também faz coisas boas e tal. Mas fez um monte de merda, mas ela também é boa. Mas ela também é isso. Sabe? É essa pessoa, gente. A Valentina está num nível de constrangimento ali em relação à Dayane que ela não percebe. Eu acho que ela... Não sei se ela vai perceber quando ela sair, né? Provavelmente hoje à noite. Mas eu estou conseguindo visualizar um pouquinho. Sabe aquela amiga sem noção, também venenosa, que fica ali atrás aplaudindo tudo? O que a pessoa faz? Basicamente isso. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma